Olá gente, de novo aqui mais um líder da série Jovens Líderes do Mercado de Fitness, tá? Do nosso curso de gestão executiva. Hoje eu trago aqui o Ventura, professor Ventura, e vai ficar muito, muito fácil para mim falar do Ventura, porque o Ventura vem lá de Salvador, ele tem uma unidade, tem uma academia, numa região que eu conheço muito, que eu gosto muito, que é Lauro de Freitas. Para quem ainda não está sabendo, Lauro de Freitas fica perto do aeroporto, você desce, sai do lado direito, 10 quilômetros, você está numa região maravilhosa, onde eu vou ter que morar um dia, eu vou falar com o Ventura, de repente ele vai, ele já está rico, né? Aí eu vou ser sócio dele lá, já estou me oferecendo para mim ir lá e ficar lá o resto da minha vida. Mas o importante aqui é dizer a vocês que o professor Ventura, ele tem uma unidade em Lauro de Freitas, conforme eu já disse, ele tem em torno, quantos alunos você tem em Ventura? Em torno de 500 alunos. 500 alunos em Lauro, em Lauro de Freitas. E como é que você vê o mercado lá em Lauro de Freitas para o negócio que hoje, hoje você atua? Quais são as perspectivas? Como é que você vê o crescimento disso? Como é que você entende, participando desse grupo de gestores, como é que você vai aplicar lá? Você deve ter concorrentes lá, claro. E como é que você está vendo a relação do que você está fazendo aqui para você aplicar lá? Na verdade, como no Brasil todo, Salvador e Lauro de Freitas, elas sofrem essa mudança atual de mercado. As academias de baixo custo, as famosas low-custos, estão chegando e estão cada vez mais ampliando a sua rede e ocupando espaço. Com isso, as academias de pequeno e maior porte, que é o meu estilo de academia, elas precisam se adaptar a essa realidade atual do mercado, onde várias pequenas estão fechando, decorrente ao crescimento dessas low-custos. E todo esse trabalho que Valdir, o Fitness, vem fazendo é de extrema importância para esse suporte, a capacitação da gente em suportar esse momento do mercado, em que a gente precisa melhorar em diversos aspectos para segurar essa onda dessas low-custos que está vindo muito agressiva, com megas estruturas, preço lá embaixo, e isso tem sacudido no mercado demais. E você acha que o curso de gestão que a gente faz aqui, ele começa a te dar essas ferramentas para que vocês entendam que low-costos é um fato, isso é irreversível, mas o problema é que as pequenas, e como todo mundo estava muito acomodado, inclusive eu digo aqui também, o mercado hoje, ele é extremamente transformador, o mundo está se transformando, internet, esses modelos de negócio, isso vem pegando a gente meio que desprevenido, tá? E você acha que com o que nós estamos apresentando de conteúdo aqui, você acha que isso pode ajudar? Você vê já, nós estamos aqui já há quatro finais de semana, cinco, né? Você já teve a percepção de que esse conteúdo pode ajudar você a ter uma low-custos do lado, mas você ter a sua identidade no negócio? É, Valdir, esse curso, não só esse curso, na verdade, o ISSA, todos os programas que o fitness incentiva a gente, a capacitação que a gente vê ao longo dos anos, o curso agora veio como a cereja do bolo, é um curso onde a gente está tendo uma vivência muito profunda, mas todo gestor, ele tem que estar antenado nas mudanças do mercado, a gente na Bahia tem uma vantagem que as coisas no Brasil, primeiro acontecem em São Paulo, para depois chegar nas suas extremidades, eu estou indo para o sétimo ISSA esse ano, gestão completa, isso já me dá uma bagagem, eu já sabia o que ia acontecer há muito tempo, porque a gente já vem se preparando. Então, todo gestor precisa estar em capacitação constante, mas o que é mais importante que isso é a aplicação prática. Esse curso da gente agora de gestão de academia, que o fitness está favorecendo, ele nos dá essa ferramenta para a gente aplicar isso no dia a dia. Então, o conhecimento teórico é de extrema importância e todo o processo, eu sou um cara que hoje em Salvador, as maiores academias não são geridas por pessoas formadas em educação física, e a gente está tentando se tornar grande através desse processo, agora não adianta fazer só o que gosta, capacitação é de extrema importância, eu vim da educação física, mas já fiz uma pós-graduação em administração e marketing, já tenho certificado do Empretec, Sebrae, já participei de sete ISSAs, gestão completa, estou indo agora para esse, e se o fitness abrir mais um, a gente vai estar... Agora uma dica que eu dou para quem está do outro lado aí... Isso é importante, você está aí... Mais um caso, vocês estão vendo que nessa série, não foi um, dois, todos eles têm o mesmo recado, e é importante vocês ouvirem o Ventura agora, porque ele vai falar aquilo que todos os amigos dele já falaram aqui. Diga para esse pessoal que está aí, o que é necessário hoje em dia, além da paixão, você já disse bem. O segredo do sucesso é a capacitação constante, estar atento ao movimento, participar dos cursos, esse curso é maravilhoso para quem pretende dar um boom no seu negócio, é interessante que vocês venham, as novas turmas vão estar abertas, as pessoas participem, porque se não se capacitar, as portas vão fechar. Bom, a gente estava... Vocês viram que todos eles pensam da mesma coisa, por isso que eles estão aqui no primeiro grupo dos 60 líderes. É óbvio que esse pessoal está amplamente pronto para enfrentar as transformações que o mercado está. Com relação às low cost, eu vou aproveitar deste vídeo do Ventura, e ele falou bem, mas é o seguinte, low cost, de repente, é um mal necessário. Na medida que dentro da sua região, abrir uma low cost, seja qualquer, qualquer uma delas, você tem que começar a se reinventar no seu negócio. E se vocês quiserem saber, o calcanhar de Aquiles, de uma low cost, e eu posso falar isso porque eu conheço, é exatamente o serviço. Então, tem boas máquinas, tem estrutura, tem tudo. Agora, não tem lá, e eles nunca venderam isso, diga-se de passagem, eu não sou contra, não, eles vendem aquilo que eles entregam. não entregam olho no olho, pegar na mão, abraçar, carregar, isto é, esse é o potencial que academias, como o Ventura tem, além da gestão apururada, esse olho no olho. Então, esse é um caminho de serviço, 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 serviço. Pode ser um caminho para vocês não se preocuparem, não abaixarem o seu preço, esse é o grande, grande engano, e poderem atender e sobreviver com uma loucocha do seu lado, que é o que está acontecendo hoje com os tais famosos estúdios, estúdios ou boutiques, estão se especializando cada vez mais numa única atividade e prestando serviço. Ok? Ventura, qual é que, a sua academia é a contração? Olha, esses nomes que eu estou curioso de saber, tem alguma coisa a ver com a dança? Contração não. A contração fitness ela vem de um nome que a gente achou bacana relacionado à contração mesmo de músculo e aí a gente escolheu esse nome. Era o que eu imaginava, porque o nome é diferente mesmo. E qual é o teu público? Quem é que você atende? Quem é que você pretende atender mais? Tudo isso que você está aqui aprendendo, ouvindo, deve estar te dando insight, porque aqui os caras se falam, jantam junto, tomam café junto, então o que você está vendo aqui que você pode levar para lá e oferecer para os seus alunos? Na verdade, toda a minha história de atendimento e de know-how foi direcionada ao público A de Salvador. Minha história na educação física, eu fui estagiário, fui professor, virei coordenador da Academia Paulo Meira. De Paulo Meira? É, e de lá. Grande ícone de Salvador. De lá, eu tive toda a capacitação no know-how de atendimento de qualidade com a série de treinamentos que a gente fez. A partir daí, surgiu a ideia de ir para uma classe que a gente percebia que tinha um mercado bom, que era a classe C. E a contração, ela surgiu no intuito de ter uma localização em bairros mais... Nobres. Não em bairros nobres, mas em bairros mais populares. Onde a classe C era a mais predominante. E a gente procura sempre aplicar todo o know-how da classe A na classe C. Trazer os serviços para... E a ideia da contração é justamente essa. Legal. E quem é que é o teu público? Você atende crianças, idosos, meninas, senhoras? Quem é teu foco? Nosso público, ele é diversificado. É diversificado. A gente trabalha de criança, idoso. A gente tem um trabalho mais focado no atendimento. Essa é a nossa especialidade. E o público em geral é uma academia que a gente chama academia de bairro. Academia de bairro. É academia de bairro que a gente procura estar dando um atendimento melhor ali. Essas academias de bairro que eu conheço algumas, o boca a boca é importante, porque o aluno que está lá sempre fala com o outro, aí forma da família, mas um traz o outro de forma grupo. É isso, mais ou menos? É isso, mas só que o mercado hoje obriga você a estar nos canais de redes sociais, internet. Isso é. E o curso de gestão aqui trabalha muito bem isso. Assim, tem uma parte toda por trás que a gente cuida de mídias sociais, contatos, tudo. Porque hoje, com as academias de grande poste não dá mais para ficar esperando só o boca a boca. Gozado Ventura, você está falando uma coisa que é o que nós aqui na FIT, no Brasil, também a gente está passando. Os problemas são, o problema é o mesmo para todo mundo. Essa transformação do nosso mercado está aí. Você que está aí sentadão, acha que se formou em educação física e que basta, você está engatinhando. É muito pouco. Mais um profissional aqui e veja, não precisa dizer que é dos grandes centros de São Paulo, é lá de Salvador, de Lauro, de Freitas e já tem esse nível de trabalho extremamente profissional. Meus parabéns, obrigado por você estar aqui nessa turma que já está virando uma família e eu gostaria que você levasse um abraço para a cidade, já que você sabe que eu sou da galera lá e que Irmã Dulce proteja vocês muito lá. Fiquem paz e com Deus. Dá um tchau para os meninos aí. A gente agradece o trabalho do Fitness Brasil que está dando toda essa oportunidade, toda a estrutura, abrindo as portas aqui da casa, na verdade, do QG do Fitness Brasil para a gente poder se capacitar e novamente eu digo a todos aqueles que pretendem dar um boom no seu negócio, venha para cá porque aqui vamos ser formados bons líderes. Se Deus quiser. Aqui é o Jeito Baiano, a gente recebe em casa, isso é a nossa casa. Um abraço para vocês aí, dá um abraço para vocês. Tchau, queridos.